E aí Mama Opa tipo tu ganha uma bazuca velho É eu ganho uma alpe Caralho Da hora E aí Tô indo mais um pouquinho Vai aqui ou não vamos? Eu tenho três tipos de soquinhos E aí vai E aí vai Vamos lá E aí vai E aí vai E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, é terrifio! Ei! Pedro, Pedro. Tá Pedro. Tá Pedro? Eu desculpe. Ei, Kwon! Get your children off the animals, please. We don't do that. You know what I mean? I apologize about that. You have a good day. Get off our cars. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the hotel road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the hotel road. I'm gonna ride till I can't no more. So we can do that. Ooh. Ah, yeah! Look out. Obrigado.